Agora no Metrópolis Olá, boa noite. O Metrópolis de hoje começa Rio Abaixo. É nessa afinação específica que Milton Araújo toca sua viola. Ele é sobrinho de uma lenda do instrumento, a Helena Meirelles, que também tocava nessa afinação. Dessa maneira, o som aproxima-se de um primo distante, o blues norte-americano. Milton se apresenta este sábado no Sesc Santo André, mas você vê antes aqui no estúdio do Metrópolis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Está aí, Milton Araújo, no Metrópolis. Por favor, venha para cá para conversar, Milton Araújo, com a viola afinação Rio Abaixo. E, inevitavelmente, eu vou perguntar para você. Muita gente não sabe, porque você pode chegar um pouquinho mais para cá. O que afinal é a afinação Rio Abaixo? Bom, no Brasil existe, assim, relatos de mais de 20 afinações, 25 afinações. Às vezes, a mesma afinação tem nomes diferentes em regiões diferentes. Então, a afinação mais empregada em todas as regiões do Brasil é a afinação Cebolão, que é de onde a gente conhece toda essa cultura sertaneja. É em cima da viola Cebolão. No entanto, o Rio Abaixo é uma afinação muito rara que ocorre em um ou outro lugar pelo Brasil. Eu sei pela minha família, que no Mato Grosso do Sul, de onde minha família provém, é um dos focos da afinação Rio Abaixo, que minha família já, por muitas gerações, já pratica essa afinação. Você falou quantas gerações para mim antes? Ah, pelo menos umas quatro, cinco gerações. Quatro, cinco gerações. Você é sobrinho da Helena Meirelles. Sim. Tocou com ela, inclusive? Eu, o meu irmão Mário de Alúcio, fui produtor da Helena, eu fui diretor musical da Helena. E a Helena já é o fruto de gerações anteriores de violeiros que chegou até a Helena. Então, sempre teve violeiros na minha família, em todas as gerações. Eu, desde menino, brincava em torno dos violeiros, uma roda de viola em casa, assim, naturalmente. Então, foi uma coisa absolutamente natural para você educar. Mas, mesmo sendo natural, depois você foi estudar mesmo, né? Sim, eu também estudei música. Eu, quando conheci a Helena, assim, a Helena, ela foi desaparecida. Ela ficou 30 anos desaparecida. Quando eu conheci a Helena, eu já era músico profissional. Sim. Então, a gente se conheceu, mas a gente já sabia em casa de outros tios, irmãos da Helena, que tocavamos todos juntos, né? Claro. Então, eu estudei música, tive a oportunidade de estudar. Sou arranjador também, né? Eu sei. Sabe o que eu vou pedir para você, antes que termine o nosso tempo de conversa, que você faça aquilo que você costuma fazer nos shows, que são os pássaros. Dá para você mostrar para a gente? É muito comum, na região ali do Mato Grosso, assim, o pessoal imitar o canto dos pássaros na viola, assim como aquela definição de arte, o espelho da vida. Então, eles se espelhavam nos sons que ouviam dos pássaros imitando as suas violas. Então, a raponga seria mais ou menos assim, ó. A raponga seria mais ou menos assim, ó. Já uma ave também muito comum de imitar nos instrumentos, assim, na sanfona, no bandolim ou mesmo na viola, é a raponga, a seriema, né? Ela canta mais ou menos assim nos recursos da viola, né? A raponga seria mais ou menos assim, ó. Música Também um pássaro muito comum, que é o mito indígena. Eu tenho que perguntar coisas para você, hein? Que é um mito indígena, chamado pássaro tiuí, que o menino índio, ele subia na árvore para observar os ninhos dos pássaros. E num desses dias, a mãe gritou ao vê-lo sobre a árvore e ele caiu do susto de se assustar pelo grito da mãe. E a partir desse dia, ouviu-se na tribo um canto diferente e atribui-se o canto ao menino que partiu, que é mais ou menos assim o canto. Música Música Agora, a gente fica hipnotizado e tem a ver com essa história que tem muito a ver com o blues americano também, dessa coisa de pacto com o diabo. Tem essa mitologia aí, não é? Existe. Em cima da viola existe um universo de superstições, de magia, um universo total, assim, de contos do povo, de folclore, de simpatias e até pacto, inclusive. E fala-se nisso também. Porque essas mesmas afinações de viola são as afinações que os bluesmen lá do Delta do Mississipi, os pioneiros usavam também, usa-se até hoje. E assim também tem as superstições lá e ocorre aqui também, na nossa viola brasileira e principalmente em cima da afinação rio abaixo, que essa é uma afinação, assim, do capeta mesmo. Inclusive, essa palheta tem uma história, né? Como é que ela é feita? Então, essa é uma palheta de chifre de boi que, na minha família, é uma tradição usar já há tantas gerações, porque antes da indústria plástica, então, eles usavam o chifre de boi, né? Mas existe a simpatia de ser feita na Sexta-feira Santa. É, na Sexta-feira Santa, que é feita a simpatia para o músico que crê, que quer atingir uma maior musicalidade, que quer ir em busca de uma sonoridade melhor. Então, ele tem que ter essa crença, essa fé da palheta também, né? Então, as palhetas são todas feitas na Sexta-feira Santa, para o ano inteiro, e é assim que se faz. Detalhe, viu? Debaixo de uma figueira. Debaixo de uma figueira, tem que ser, senão... É, muitas coisas se fazem debaixo de uma figueira, inclusive as palhetas, a simpatia da palheta, né? Eu vou pedir para você tocar mais uma para nós, então, o pessoal vai ver, assistir você lá no Sesc Santander, no sábado, e você vai tocar com essa viola, que é muito especial. Sim, essa é a própria viola que a Helena usava. Que a Helena usava. Essa é a própria viola, sim. Você pode tocar para a gente, então? Eu ouvi falar também que o Keith Richards, você pode falar, Keith Richards fez aquela honk-ton com o Wimern também, depois que ele ganhou uma viola desse tipo aqui no Brasil. É, porque ele recebeu uma viola aqui de presente, numa das visitas que eles fizeram antes dos anos 70. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também viola. Tá certo. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também. E ele já sabia de afinações, mas ele começou a tocar também. E ele já sabia de afinação, mas ele começou a tocar também. Tchau.